Boa noite, galera! Estou fazendo um vídeo à noite aqui em volta do bairro aqui de onde eu moro, tranquilidade, silêncio, e vai subir para o canal nesta sexta-feira, quinta-feira à noite agora, e sexta-feira vai estar no canal, sexta-feira à tarde ou à noitinha vai estar no canal. Um abraço, espero que gostem, que curtam a paz e a tranquilidade desse lugar onde eu moro, que é a Abrantes, aqui na freguesia do Rocio ao Sul do Tejo. Forte abraço, gente! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto